Caralho 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 Ainda fui colocar a galã de campo pra gravar Porque bugou aqui Boa nao Ixi eu tava com 3 de HP Desculpa ai Caralho Caralho Ah Pepe Ei caralho Sim na outra Servido nao Pepe Pepe parece forte Nossa mano ta chanta Andar no sense Caralho 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 Ah, vai se fuder, mano Só não reclamo porque eu agachei, mano No crossfire qualquer um pode agachar Ah, meu deus, velho Ah, mano, o que é isso? Caralho, o Naga, mano Aê, porque no BR não pode agachar no crossfire, pode Toma Nunca usei hack, cara, só acho que vai ser hoje que eu vou usar Caralho, eu erguei Tem algum tipo de moto tem ponto, sabe que eu não usei hack? Não, é que... Caralho, eu já entrei e nem sabia Que nem daquele dia lá Pô, vocês tão ralfado, cara? Eu não vi a seta do moleque Eu pensei que o moleque não tinha morrido não Vocês tão ralf, vocês? Claro User, join your channel Porque eu matei todos com muita facilidade Eu tava banco O moleque me deu banco GG Caralho Mano, eu não acredito 10 barra 1, cara Ai, caralho E aí, não vi nada E aí 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 E aí